Uau, é isso aí, galera, Bolsonaro, Bolsonaro, fica quietinho, rapaz, já era, deixa o trem pegar fogo, moço, deixa o trem pegar fogo, fica quietinho, deixa quem tem pra lutar, lutar agora. E se nem eles estão lutando, meu amigo, o legislativo não tá lutando do jeito que tinha que lutar, porque não tem pessoas de caráter o suficiente ali dentro, né? A verdade é essa, verdade nua e crua, não tem pessoas de caráter ali dentro da Câmara dos Deputados e nem no Senado, suficiente, não tô falando que não existe pessoas lá dentro de caráter, mas suficiente pra mudar o país, pra dar um rumo ao país, não tem pessoas o suficiente pra isso, infelizmente, né? O ministro, rapaz, ele vai apagar esse tweet, ele vai apagar esse tweet, porque ele falou a verdade, rapaz, pela primeira vez ele falou a verdade, houve omissão, quem que tava no poder, não conta pra ele não, mas era o governante dele que ajudou ele a derrotar o bolsonarismo, que tava no controle das coisas ali, né? Ele tá falando que o parceiro dele, amigo dele, parceiro aqui, ó, foi omisso. E agora, hein? O que que o parceiro vai falar pra ele? Rapaz, você tá falando que eu fui omisso, olha, presta atenção nas leis que você falou, cara, dá uma apagada, dá uma corrigida, põe outra mensagem ali, fala que foi, é, que as pessoas entenderam errado aquilo lá, que você quis dizer outra coisa, amanhã vai vir um jornal, amanhã não, hoje vai vir um jornal aí já falando, olha, o ministro Barroso não quis dizer isso, né? Como, igual da vez que o Lula falou, que os burros não votam nele, né? Os caras tentaram, viu só os burros que votam nele, né? Os caras tentaram distorcer, não, foi a questão do, não, o que que a jornal falou, cara? Até esqueci o que que eles tentaram distorcer, o que que o, é tanta mancada, que a gente até esquece, nossa, o que que ele falou? Ah, que o Lula não quis dizer isso, ele quis dizer tal coisa assim, assim, assado. Mas agora já é tarde, né? Quem tem cérebro, cérebro, cérebro ou é cérebro, né? Quem tem, já conseguiu entender qual que é a malandragem desse pessoal aí, né? Eles jogam uma coisa pra um público específico e esse público acaba pegando e engolindo isso e guardando pra si.